Oi gente, bom dia. São 5 horas da manhã. Tenho que levantar, me organizar. Eu tenho que substituir hoje no colégio. E eu tenho que estar lá de 7 horas da manhã. Então eu tenho que levantar, tomar banho, tomar café, me organizar direitinho. E essa é a Dada Gata. Acabei de levantar, vou separar aqui a minha roupa. Não sei se vai ficar legal, mas essa é essa mesmo. Vou mostrar pra vocês. Gente, eu não sei de forma alguma se isso vai combinar, mas eu peguei essa blusa xadrez. E peguei essa calça pantalona que eu gosto dela, que ela é bem folgadinha e tal. Não sei se vai estar legal, mas vamos ver. Compre a semana, a feira foi? Foi. Olha que vestido lindo. Quanto? 60. É vlog. Que é isso? De bom dia. Bom dia. Foi esse o resultado, gente. Combinaçãozinha. Pensei que não ia dar certo, mas deu. Fiz uma makezinha básica também. Fiz um penteadozinho. E é isso. Agora eu vou passar o perfume e guardar as coisas dentro da minha bolsa. O carregador ainda tá aqui na extensão. Será como que eu vou passar esse daqui? Gosto muito desse meu Egeo. Hoje vai esse daqui. Agora é só esperar meu namorado chegar pra poder me levar lá no colégio. E eu vou gravando o trajetozinho pra vocês. E quando chegar lá eu mostro também. Agora eu vou descer. Vou levar no lixo. Hoje é dia. Chegou já. Gente, já entrei no carro e deixamos a caminha. E... O meu namorado tá com vergonha de aparecer. Eu não vou mostrar ele de forma alguma. Bom dia, meu povo. Ele disse que vai ficar só a voz dele de fundo. Porque é muito tímido. Não pode aparecer. Não pode aparecer. O meu namorado tá com vergonha de aparecer. Já entrei aqui, gente. Na hora da manhã. Vou pra casa almoçar e eu volto de uma hora pra pegar a turma da tarde agora. Esse vai ser o lookzinho da tarde. Troquei o colar, troquei a blusa. E mantei a calça. E a maquiagem. E agora a tarta tá muito quente. Acredito que... Vai soar muito. É melhor com o rostinho limpo. É maninha se arrumando pra ir trabalhar e tô aí, né, safado? Vem aí, pra vida. E foi essa a minha rotina de hoje. Espero que vocês tenham gostado e acompanhar mais uma vez. Espero que esse pouquinho que eu mostrei, vocês tenham curtido, tenham achado legal. Não esqueçam de forma alguma de deixar o like de vocês, de se inscrever no canal pra continuar me acompanhando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.